Música E aqui igreja Senhor Não dividir O meu coração Exclusivo é Do meu coração Vindo ao Brasil Eu acho O meu amor é real Toda a honra e a honra Para ti neste amor de Senhor E sem fiel Ele está aqui nesta noite Para ouvir a tua adoração Nada pode intercalar O amor do meu coração Dos manjares Eu abro mão Os palados não quero não Eu venho aqui com o Daniquel Com os olhos focados Do céu Com o risco de morrer Quando o que importa Ele é perfecer Senhor Não dividir Não dividir a toda oração Que fecha a escuta Eu digo pra Ele Que você seja sempre fiel a Ele Em tudo Em tudo Em tudo Aleluia Oh Aleluia Ele que habita nos poderes Do mortis A sombra do Onipotente Descansará Direito do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me lembra No nosso passado E da peste perniciosa Ele me cobre com as suas vendas E debaixo das suas asas Estarei sem dúvida Eu não tenho mais quanto noturno Gente certa Que noite em ti Repeste que a antiga Suidão Não importa Toda que a sua Enrava o meio Não importa Toda que eu vou buscar Do meu lado Direito À esquerda Eu estou protegendo Se eu for fiel Eu moverei o céu Ele me adora Para mim Para te guardar Neste morte Sempre em que eu não haja Aleluia Para te proteger Tira o levamento Para não ficar só em calma E não tem que crer Adore 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 a Ele Nesta noite Igreja Abre-se Amém Decisivo Deus Adore Abra Em A Igreja Deus Ouve como o Senhor A oração Deus Aleluia Eu prefiro ser fiel